Com o objetivo de arrecadar valores que vão contribuir para o Hospital Salvatoriano de Vino Salvador dar continuidade à missão de salvar vidas, será realizado no próximo domingo o Help Day. O diretor do hospital, André Ragnini, convida empresários e a população de Videira e região para participar. A gente quer convidar a você, empresário de Videira e de toda a região, para que participe no dia 23, na rua coberta, das 15 às 18 horas do nosso Help Day, ajuda que salva vidas. É um evento que a gente está realizando junto com nossos parceiros, que tem por objetivo ajudar o hospital a continuar salvando vidas, a cuidando das pessoas, levando saúde. A irmã Ema Zago reforça o convite e destaca a importância do trabalho realizado pelo hospital ao longo desses 66 anos. Eu, como Boa Vida Irense, venho acompanhando o Hospital de Vino Salvador desde 1963 e chegou o momento de convidar a todos vocês que nos ouvem a participar para que o hospital continue construindo, defendendo e promovendo, salvando vidas. O evento contará com shows musicais, apresentações artísticas e muito mais. Qualquer quantia será bem-vinda. Os valores arrecadados serão destinados à compra de equipamentos e reformas no hospital.